Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Laísa, sou de Nova Iguaçu e atualmente eu vivo aqui na Itália. Uma coisa que eu acho muito bonita na Itália são esses castelos. Olha, toda cidade que você vai na Itália, praticamente toda cidade tem esses castelos. Olha que bonita. Nessa hora tem muita gente voltando da praia e algumas pessoas passeando. Mas como eu falei pra vocês, a maioria das pessoas não gostam de sair essa hora. E eu gosto porque o dia tá claro e dá pra aproveitar a cidade de dia, olha, dá pra ver a paisagem, dá pra olhar as coisas. Agora de noite, que graça tem. Mas eles preferem, gente, mais assim, entrar de férias e ficar mais nas praias mesmo. É muito difícil você ver pessoas passeando pela cidade. Pelo que eu vejo assim, é mais turistas, pessoas de fora, de outros países mesmo. Agora a gente entrou nessas voazinhas aqui, olha, gente. E o bom dessas voazinhas assim de praia é que tem sempre umas modas maravilhosas. Inclusive eu comprei um vestido muito bonito de praia, que depois eu vou mostrar pra vocês. Com certeza eu vou vesti-los nesses dias. A maioria dessas cidadezinhas de praia são todas parecidas. Eu lembro que eu fui em Pesquite, tem até um vídeo aqui no canal, que também tinha, assim, essas vitrines, assim, ó, de vidro com acessórios do lado de fora. Ó, com o carrinho da Sofia. Tá um pouco difícil andar nessas ruas. Mas é tão bonito, né, gente? E o bom é que eu faço uma caminhada, um exercício físico, ao invés de ficar o dia todo lá sentado na areia, na praia. Ai, eu gosto de andar, gente. Eu gosto de caminhar, de passear também. Não gosto de ficar ali o dia todo dentro do mar. Olha as modas. Mas são caras, viu, gente? Tem até algumas coisas de 20 euros, mas, assim, uns vestidos bem da hora mesmo, que eu vi a 50, 60, 70. Olha essas motos, meu Deus. Essas motos são bem famosas na Itália, nesse modelo que passou agora aí no vídeo. O Valério ali, ó, todo o estilo havaiano. Ganhou aquela camisa ali do irmão. Até que ficou legal nele. Olha pra cá, vale? Como é que ele tá bonito? Tá tímido, tá tímido, Valério. Olha, gente, aqui também tem essa lojinha das havaianas, olha. Mas aqui na Itália, eu acho que já falei pra vocês, custa muito caro. São como as marcas da Europa que você compra no Brasil, né? Que você paga um absurdo. Mas é bem acessível. Por mais que seja caro, comparando ao preço que custa no Brasil, é um preço acessível e dá pra comprar. E as havaianas são muito boas. Olha essas lojinhas, que lindas, gente. Esse passeio que eu gosto muito de fazer quando eu viajo. Ao invés de ficar só na praia, eu gosto de fazer essa caminhada, olhar as ruas, olhar as lojinhas. Eu acho muito legal. E eu acho muito bacana essas decorações que eles colocam. Olha aqui em cima, tá vendo? Muito bonito. Eu percebi que as pessoas vão pra praia durante o dia e depois da praia, vêm fazer um passeio. Que também não é uma má ideia. Ao invés de voltar pra casa correndo e depois sair quando tá escuro, a pessoa vem, faz um passeio e depois volta pra casa, tomar banho. Olha essa lojinha. É uma lojinha de Natal. Olha lá, Small Christmas World. Uma lojinha com produtos natalícios. Aqui as imãs de geladeiras. De lembrancinhas que você pode levar pra casa. Uma coisa mais linda que a outra. Pena que não dá pra comprar tudo, né, gente? Então a gente só olha e mostra. O vídeo já vai ficar de lembrança. A minha lembrança vai ser esse vídeo. Nossa de bonequinha, gente. Que gracinha. Eu acho uma graça pra enfeitar a cozinha. Olha essas da praia. Que bonitinhas, né? Eu adoro essas coisas, gente. Eu acho o máximo. Agora aqui não vai dar pra filmar mais que tem música. Aí, gente, eu pedi a ajuda do Bruno. O Bruno tá me ajudando. Tá levando a Sofia pra eu fazer o vídeo. Gente, tá vendo, né, o que eu passo pra filmar. Então, por favor, se inscrevam aí. Curtam bastante esse vídeo. Uma coisa que eu falo sempre, gente, é como essa gente é silenciosa. Tudo bem que se sente as pessoas conversando, mas às vezes me senta essa saudade do pessoal falando Amigo! E aí? Não sei o quê. Oi, fulano. Oi, ciclano. Isso aqui é difícil. As pessoas vão conversando com a vozinha muito baixa. Assim, é, eles têm esse jeito. Olha essas decoraçõezinhas das lojas, gente. Que bonita. Uma graça. Olha só isso, ó. Acho que são medusas. Como é que a gente chama isso? Aquele negócio que fica na água que você não pode tocar. Olha aí, ó. Eles fizeram uma decoração. Lindo demais. Olha, gente, agora a gente vai sentar. Que meu cunhado e meu marido querem fazer uma aperitiva. Então a gente tá escolhendo um lugar pra poder sentar com as crianças e comer alguma coisa antes da janta. Gente, agora a gente já parou ali, já comemos. E estamos voltando pra casa. Tô tão feliz, gente. Gente, tenho que confessar pra vocês que eu tô muito feliz. Porque eu gosto disso. Eu não gosto de ficar o tempo todo na água, na areia, no mar. Aí vocês vão falar Pô, Lai, você é carioca que tá falando uma coisa dessa. Tá falando besteira. Não é que eu não gosto da praia, gente. Eu gosto. Mas tipo assim, não igual eles. Eles ficam de manhã até a noite na areia ali. Entrando na água. Senta na areia. Entra na água. Senta na areia. Eu gosto, mas até um certo ponto, entendeu? Não gosto de ficar o dia todo. Eu gosto de ir, ficar umas quatro horas, até cinco horas e depois ir embora. Não doze, dez, onze horas. Tá entendendo? Então agora a gente tá voltando pra casa. Olha aí que bonito. E aí eu tô muito feliz porque a gente não ficou o dia todo na praia e veio fazer esse passeio. E o dia ainda tá bonito, dá pra poder ver as coisas. Durante a noite não dá pra mostrar. É tudo escuro, não dá nem pra ver nada de noite. Porque tipo assim, eu fico o dia todo na água, o dia todo na praia. Depois vem pra cá no escuro, come. Depois vai correndo pra casa. E não é o... Não é meu estilo de vida. Eu gosto de ir pra praia? Gosto. Mas eu gosto de fazer isso aqui também. De passear, de olhar. Vocês estão me entendendo? Comentem aí se vocês também são assim. Ou se vocês preferem ficar o dia todo na água também, igual eles. Se vocês preferem ficar na praia o dia todo ou se vocês gostam também de fazer um passeio no fim de tarde. Porque tipo assim, não é que eu saí três da tarde, até porque tá calor. Já era tipo quase seis horas a hora que a gente saiu pra poder fazer esse passeio aqui, olha. Tá vendo? O sol já até foi embora. Agora a gente chega em casa com calma. Come com calma, entendeu? Conversa mais um pouquinho. Mas não ficar o dia todo na água e depois ir pra casa e daqui a pouco tá na hora de dormir. Vocês me entenderam, gente? Olha aqui, quando você sai da rua, já dá de cara com esse mar lindo. Olha que maravilhoso. Olha que paisagem. Agora tá ventando um pouco, gente. Não sei se vai dar pra vocês escutarem. Porque aqui é parte do mar. Então tem vento. Tem muito vento. Olha as pessoas aí, ó. Tudo chegando da praia pra poder fazer um passeio, ó. Olha que maravilha. Olha que lindo, gente. É disso que eu tô falando. É de você fazer esse passeio no final da tarde. É isso que eu queria. E desde que eu cheguei aqui eu não fiz. Olha esse castelo de novo. Olha que maravilha. Que paisagem. Nossa, é outra coisa, gente. Eu já tô pensando que semana que vem eu volto a minha rotina de ir pro norte, voltar pro norte da Itália, trabalhar. Já tô imaginando já, gente. Mas fazer o quê? Faz parte, né, gente? Se eu não trabalhasse, eu não estaria aqui. Ou você trabalha e tira férias, ou você não trabalha e fica em casa. Então, tudo na vida é um sacrifício. Tudo na vida tem que ter um pouco de esforço. Não é fácil, gente. Não é fácil pra ninguém. Pra você ter, pra você conquistar, tem que fazer um pouco de esforço. Não pode ter preguiça na vida. Olha aí, olhando agora. Olha, quando eu passei, vocês viram uma outra visão. Agora eu tô voltando. Olha esse castelo no meio da água. Eu falei pra vocês, a maioria das cidades aqui tem castelo. Eu fico olhando, assim, essas paisagens e fico pensando o quanto eu poderia ter aproveitado mais a minha cidade no Rio de Janeiro. Oi, filha. Viu? Que lindo, filha. O quanto eu poderia ter aproveitado mais a minha cidade no Rio de Janeiro. Então, por isso, eu falo sempre pra vocês. Aproveitem a cidade onde vocês moram. Onde vocês moram. Explora bastante a cidade onde vocês moram. Olha aí, filha. Olha aí, gente. Então, como toda a cidade da Itália, olha, tem igreja. Esses prédios bem antigos, tá vendo? Olha que bonitinha. Agora a gente vai entrar pra esse lado aqui, olha. Voltar pro porto. Lembra do início do vídeo como eu achei esse porto? Então é isso, gente. Mostrei pra vocês o centro histórico de Garipoli. Mostrei pra vocês o centro histórico de Garipoli. Mais um videozinho com algumas curiosidades. Vocês estão conhecendo junto comigo também. É a primeira vez que eu venho aqui. Não conhecia nada. Não sei nada sobre essa cidade. Mas cada cidade que eu conheço aqui na Itália, eu me apaixono. Sabe quando você vai em um lugar e você fala, poxa, até que eu moraria aqui. Gostaria de morar aqui. Essa é uma das cidades que eu gostei e moraria. Mas a gente não pode também ter tudo na vida, né? A gente tem que decidir o que a gente quer e batalhar e lutar até o fim. Então a minha cidade é ali no norte. Eu tenho que me apaixonar todos os dias pela cidade onde eu moro. Olha aí, ó. Tradição, gente. Igreja Católica nas cidades italianas é tradição. E eles têm muito cuidado com as igrejas deles. É tudo muito bem feito, tudo muito bem organizado. Então, gente, como eu estava dizendo ali para vocês, a gente tem que se apaixonar todos os dias pela nossa cidade. Porque senão você fica louca. Porque é cada lugar lindo. Porque tudo que Deus fez é perfeito. Então, qualquer lugar que você vá visitar, a maioria dos lugares, eles são fantásticos. Tanto na Itália, quanto no Brasil ou em qualquer outro país. Por mais que não tenha praia, vai sempre ter uma coisa boa. E você vai sempre se apaixonar por algum detalhe desses lugares. Então a gente tem que se apaixonar pelo que é nosso. e focar no que é nosso. Mas sem deixar de conhecer as outras maravilhas do mundo. Olha que lindo. Então vou deixando esse vídeo aqui com vocês. Curtam bastante esse vídeo. Preciso de muita curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Comentem aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.